Nesta quarta-feira, dia 9 de janeiro, a equipe de reportagem da JFTV Câmara acompanhou o vereador Marlon Siqueira, do MDB, e a Polícia Militar Rodoviária durante uma fiscalização. A visita foi feita à estrada AMG 3085, rodovia que liga BR-040 a AMG 353. Nós fomos procurados por moradores, proprietários de alguns sítios aqui, rurais aqui na região, onde nos foi manifestar que, posterior ao fim do primeiro turno das eleições, foram findadas as obras aqui, que são obras extremamente necessárias, que estão no projeto, onde há aí uma defesa ambiental. São em torno de 8 a 9 quilômetros de canaleta a serem construídas, nós temos apenas 2 quilômetros. Há ali caixas de contenção que têm que ser construídas para que o corrosivo ou combustível, que por acaso, esse acidente, caia na via, para que ele não vá para o nosso manancial, onde abastece em torno de 70% da cidade de fora. Segundo Marlon Siqueira, a obra precisa ser finalizada o quanto antes, para que não haja um acidente ambiental. O manancial atende cerca de 350 mil pessoas. Por isso, ele encaminhou uma representação ao DER, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, órgão responsável pelo serviço. Uma placa fixada na rodovia proíbe a passagem de caminhões pelo local. Mas durante nossa reportagem, flagramos o momento exato em que o motorista de uma carreta descumpriu a norma. Nós estamos falando aqui de vidas, então é muito importante ter essa atenção. Exemplo aí foi dado nesse momento, um caminhão flagrado, agora passando, enfim, é proibido, há sinalização da proibição do trânsito desse veículo, mas enfim, isso não está sendo obedecido. Então a gente aí salienta mais uma vez, né, uma calamidade pode vir a acontecer, um dano ao nosso meio ambiente. A gente pede uma atenção especial do governo do estado com a retomada urgente das obras. O motorista foi notificado e multado. Isso poderia ser evitado, por quê? Se esse veículo se acidentar hoje, nós não estamos preparados, a rodovia não está preparada para receber, né, esse tipo de veículo em caso de acidentes, que caso ocorra, os líquidos inflamáveis poderão ser carreados para mananciais e também para, né, vamos dizer, a reprêa João Penido, que abastece grande parte do Rio de Fora. Então, vamos lá.